Oi, bom dia! Tudo bem pra todo mundo? Eu vou bem, graças a Deus! Hoje eu vim compartilhar com vocês os pedidos que eu fiz de Goiânia de blusinha, bermuda Vou mostrar pra vocês aqui o pedido Pedir essa blusinha Aqui é uma de cada cor E essas aqui de peplum De dez blusinha E umas calças e umas bermudas Pedir essa calça 48 A calça skinny feminina E umas bermudas Peguei uma dessa roxa Uma dessa no verde E uma nessa no salmão E é isso aí, gente! Agradeço a todo mundo que já me assiste Os que são inscritos também Os que não são inscritos Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo E assim que tiver mais vídeos Nós vamos fazer outro Obrigado a todo mundo E até o próximo!